Tantas coisas e a gente por aqui Esperando que o tempo venha a nos trazer Toda felicidade que eu não quis sentir Preso nesse quarto, a gente não vai Descobri jamais, preso nesse quarto Vamos dar uma volta, vamos procurar a felicidade Vamos escoçar, vamos achar um lugar Que estamos à vontade, vontade A gente aqui preso nesse apartamento Não somos boa nenhuma Vamos dar voltinha, vamos sair Vamos curtir a festa que tem nessa cidade Vamos pra praia nadar, vamos pro cinema Vamos pro shopping, vamos fazer compra Quem sabe a gente se destrair Vamos lá, vamos pro cinema